Só na ATM Games você paga pouco para se divertir muito. Adquira já o seu Game Pass para jogar no seu Xbox, na Cloud ou no PC como eu. Na ATM você encontra jogos baratos com códigos de 25 dígitos para você ter aí na sua conta. O melhor é que você pode pagar no Pix ou no cartão de crédito em até 3 vezes sem juros. Participe do meu grupo que está aí na descrição para a gente trocar ideia e para você saber das novidades. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo de análise e opinião. E bom, você deve estar sabendo aí do acordo entre Sony e AMD. Pois muito bem, recentemente um usuário com o nome Clapper, conhecido por vazar informações de hardware. Ele disse que a Sony e a AMD estariam trabalhando não em um, mas em dois processadores diferentes para o Playstation 6. O usuário disse que há duas possibilidades aqui. A primeira é de que a Sony está desenvolvendo ali dois consoles. Um console ali mais fraco e um console mais parrudo. Algo muito semelhante ao que a Microsoft fez com o Xbox Series S e o Xbox Series X. E esse ponto é interessante porque o Series S ele vendeu muito, muito mais do que o Series X. E o PS5 Pro ele já veio com um preço ali bem salgado. Isso faz a gente se questionar, qual vai ser o preço do PS6? Na verdade sim, ainda mais se vir com o hardware tão robusto. Então a ideia de um console mais fraco parece interessante. Mas também pode ser que a Sony esteja trabalhando em um portátil. Ou seja, ela pode lançar o PS6 em um portátil. O que não seria uma má ideia. Porém, nessa geração rolou umas paradas muito engraçadas. Tivemos os dois consoles ali Xbox. O modelo mais fraco, o Series S. Permitindo que pessoas com menos poder aquisitivo entrassem na nova geração. E o Series X, o console mais potente para os entusiastas de gráficos. Porém, muitas pessoas nunca entenderam isso. Até o lançamento do PS5 Pro. É engraçado porque hoje chega a gente aqui no canal, né? E comenta o seguinte. Ah, Vitor, mas o PS5 Pro é para os entusiastas. Beleza, o Series X também. Mas só que muita gente não entendeu. Só foi entender agora com o PS5 Pro. Então por anos, o coitado do Series S foi acusado de atrasar a geração. Prejudicar a qualidade dos games. Porque era, segundo muitos, o console que os devs tinham dificuldade de otimizar. E aí, olha que doido. A Sony agora tem dois consoles, né? Que é o PS5 tradicional e o PS5 Pro. E o discurso de ter que otimizar ali dois consoles vai ficar difícil sumiu. Ou seja, falar de Playstation e de Xbox nessa geração é algo muito cômico. O motivo de eu estar falando isso é porque as pessoas mudam o papo de acordo com a sua preferência. Muitos passaram anos defendendo políticas desfavoráveis a elas que são consumidores. E agora que a situação tá meio chata, querem cobrar. Eu vou te dar um exemplo. Quem compra jogos da Sony, quem compra o console da Sony, é o fã da Sony. É o cara que tem preferência pela marca. Então, se ela lança hoje um console, é só um exemplo. No preço que ela quiser, um preço que você julga abusivo. Se ela lança um monte de remaster, um monte de remake. O único prejudicado vai ser apenas o consumidor. Eu que tô no PC aqui, eu tô tranquilo. O cara que tá lá no Xbox é outra coisa. Então, quando a pessoa diz que a Sony faz o que faz porque não tem concorrência, é uma idiotice. Sendo que o que a Sony fizer de ruim, é só um exemplo. Quem vai ser prejudicada é ela e o seu usuário. Você tá me entendendo? E na maioria das vezes, a Sony tá fazendo o que tá fazendo porque as pessoas aceitam. Eu sempre digo em todos os vídeos. As pessoas, elas não sabem o poder do boicote. E agora fica engraçado porque você vê certos vídeos, alguém dizendo assim. Vamos cobrar, pessoal. Vamos cobrar agora. Agora, a única coisa que você pode fazer é esperar. E ainda temos que ver se tá o State of Play, que pode salvar, né? Com muito conteúdo bom. Ou pode ser pior ainda. Quando eu falo que essas narrativas criadas são engraçadas, é porque elas são, pessoal. Como eu já falei em um vídeo, jogos do Xbox eram no PC, virou multi. Sony lançando seus exclusivos no PC. Ah, é outra coisa o PC. Então, esse tipo de coisa é muito engraçado. Bom, eu espero, sinceramente, que esse segundo processador seja de um portátil. Até porque o que foi dito no Series S, se for dois consoles, vai ser algo ruim. Não é verdade? E assim, eu acredito que tanto a Sony quanto a Microsoft estão trabalhando nos seus consoles de nova geração e em portáteis, justamente pra tentar abocanhar o pedacinho do mercado do Switch. E se der pra instalar emulador, olha, vou te falar, o pau vai quebrar. Provavelmente, essa geração não vai durar 10 anos. Talvez, no final de 2026, já tenhamos novos consoles. Mas eu posso estar errado, não é verdade? Mas e você? Prefere dois modelos de PS6 ou prefere um PS6 e um portátil? Você é do time que acha que um segundo console vai atrasar a indústria? Ou você prefere um portátil? Deixa aí o teu comentário, vamos conversar a respeito.